Cristiano Ronaldo pinta as unhas do pé de preto e a gente vai entender agora o motivo, é uma informação muito relevante para a sua tarde de terça-feira. Não é por estética. Segundo o jornal Bill, o jogador e outros atletas têm adotado a prática como forma de proteger as unhas de fungos e bactérias, para evitar fungos e bactérias, já que sua rotina exige o uso de chuteiras, que tendem a acumular suor e serem escuras por dentro. Cristiano Ronaldo preserva seus pés dessa forma há anos. O jornal Sport publicou em 2016 que o jogador pinta as unhas dos pés desde sua primeira passagem pelo Manchester United, que foi de 2003 a 2009. O Cristiano Ronaldo, o Leandro Carneiro, ele é um cara muito vaidoso e preocupado muito com a sua saúde, com o seu corpo e por aí vai. E ali a gente vê as unhazinhas pintadas aí. Eu não sabia que pintar a unha protegia de fungos e bactérias. Eu vou pintar o meu corpo inteiro. O que mais me impressionou é que alguém reparou que a unha estava pintada. Tem tanta coisa para você reparar nessa imagem, tipo o G na almofada. A primeira coisa que eu ia procurar é que marca é a G na almofada. Eu não vou falar qual que é para não fazer propaganda. Se quiser a marca, vem aqui e patrocine. Tem um relógio luxuoso ali. Tem o Cristiano Ronaldo, como um todo vale ser admirado. Eu acho que assim, eu não repararia na unha. Mas que bom que o Cristiano Ronaldo está cuidando das unhas. Vamos lembrar que ele está para se aposentar. Em se aposentando, com o pé em dia, ele pode ir para o OnlyFans e vender um pé aqui do pezinho. Exatamente. Quem achou o pé do Cristiano Ronaldo bonito, por favor, põe o coração roxo nos comentários. Quem não achou o pé dele bonito, põe o coração amarelo. Vamos ver. Quem é pedólogo aqui pode responder para a gente. Achou o pé bonito? Coração roxo. Achou o pé feio? Coração amarelo. Entope o chat aí de corações. Olha lá, a Júlia já achou bonito. Que isso, Júlia? Tu agora é especialista em pé? Não. Não achou bonito. A Monique é das minhas. Falou da sunga. Sunga de oncinha. Tem muito mais coisa para reparar além da unha. Você estava olhando a sunga dele, ô Leandro? Eu estava, pô. Eu achei estilosa a sunga dele. Ah, é verdade. É uma sunga bonita. Olha lá, tem todo o estilo. É. É uma sunga bonita. Exatamente. Um abdômen bonito, uma perna bonita. Eu estava olhando a vista que tem lá no fundo da janela dele, lá o mar. Maravilhoso. É isso que é. É isso aí. Que inclusive parece montagem, né? Parece montagem. Parece Photoshop, é verdade. É verdade.